A mãe da Ângela está internada no Cais do Jardim Novo Mundo há sete dias esperando uma UTI. A dona Conceição Ferreira de Souza, de 70 anos, está sedada e precisa ser transferida com urgência. Como que você não vai ficar revoltada se vê a sua mãe ou o seu filho morrendo, sendo que você paga por isso aqui, por isso que não é de graça. Tudo que você paga, a metade é para a saúde. Cadê o dinheiro da saúde? A dona Conceição está internada nesta sala aqui no Cais, sozinha, mas precisando estar entubada, respirando com a ajuda de aparelho, exatamente porque ela já chegou num nível em que até a bexiga dela está de fora. Ou seja, precisa de muito cuidado. E o que a família está extremamente preocupada é que a qualquer momento ela pode pegar uma infecção, porque aquela sala ali não foi preparada de jeito nenhum para receber esse tipo de paciente. Ela entrou em coma, tem sete dias que ela está aqui e o médico falou que o que podia fazer já fez, que aqui não é o lugar para esse tipo de atendimento. A dona Conceição já teve cinco AVCs e duas paradas cardíacas. Ela chegou no Cais do Jardim Novo Mundo com uma dor na barriga e os médicos dizem que pode ser um tumor. Eu estou pedindo uma UTI e uma ambulância móvel com tudo que ela precisa para sair daqui, para chegar com o autossal com vida. Você entendeu? Não estou pedindo nada mais que isso. E não faltam problemas no Cais. A Estelita está com as pernas e a barriga muito inchadas. Foi internada aqui há nove dias e até agora ninguém sabe o que ela tem. Não sabe o que eu tenho. E aí, o que faz? Ué, não sei o que eles fazem não. Eu já chorei, eu tenho problema de diabetes, meu diabetes cada vez está aumentando, a pressão cada vez está aumentando. E estou muito nervosa, eu queria solução, né? Essa mulher, por exemplo, não encontrou uma medicação simples. Só tem dipirona, moça, e soro, mais nada. Eu mesma estou indo embora agora para casa, uma hora dessa, por quê? Porque eu não tenho um abesatacil para me dar. Os pacientes se revoltam. Um Cais aberto, do jeito que está aqui, não tem necessidade de ele ficar aberto, porque não tem, não tem remédio.